Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos entender melhor isso após a vinheta. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Você é bem-vindo e clique em se inscrever se não for ainda, é de graça, é rápido, para que mais pessoas possam entender algumas questões bíblicas de forma simples, como abordamos aqui. Então, um tema que é bastante discutido, principalmente por aqueles que são apelidados de desigrejados, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. De fato, Ele não habita assim, mas tem que ver o contexto que a Bíblia fala sobre isso. Porque sabemos sim que a igreja somos nós, o corpo de Cristo, a noiva, eu e você. Porém, ela também, a Bíblia mostra, da reunião, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Vemos isso várias vezes, várias passagens dessa união, dessa fraternidade, dos irmãos se ajudando, das coletas, das viagens missionárias de Paulo, abrindo igrejas, mostrando o Evangelho, levantando líderes, como foi, por exemplo, com Timóteo, ali em Éfaso, que mesmo distante, mesmo quando ele foi preso, ainda ele mandava cartas para orientar, para exortar, para animar o seu jovem liderado, Timóteo. E várias situações da igreja crescendo ali, pela Grécia, por Roma, regiões de Jerusalém, quando começou a igreja primitiva. Então, vemos de forma muito óbvia, muito clara, a igreja que se reunia com o corpo de Cristo, que somos nós hoje. Mas, existe um público que não lê Bíblia, que não interpreta bem essa questão, que, ah, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e acha isso um pretexto para que possa condenar aqueles que vão para a igreja, que acham que está errado, acham que está fazendo parte de um sistema religioso, e que estaria ou pecando, ou estaria cego, ou estaria em concordância, ou com cumplicidade em coisas erradas, paganismo e algumas coisas. Dependendo, pode até estar, mas isso vai depender da sinceridade do propósito desse cristão, que ele está fazendo, em verdade ou não, para com Deus. Se ele está realmente servindo, quesitos que vão mais além, que eu não quero ir por essa parte, para ouvir de não ficar longo. Mas, eu quero classificar, pelo menos, dois tipos de pessoas que falam essas coisas. Eu posso falar, porque eu tenho a minha vida toda num lar cristão evangélico, que precisamos ter mudado de alguma igreja, devido a algumas questões teológicas e organizacionais, assim, eclesiásticas, não concordamos. Acabou assim, que por motivos justos, passamos um tempo orando e tentando encontrar uma igreja, um local sadio, para podermos congregar. E isso acontece com verdadeiros cristãos, aqueles que realmente entendem o Evangelho e sabem que precisam estar fazendo parte da noiva do Cordeiro, porque só assim, se há uma fraternidade, uma união, uma ajuda, uma reciprocidade de frutos, que a Bíblia é recheada, que pede, que nos exorta a darmos frutos, a receber um talento, gerar outro talento, receber três talentos, gerar mais três talentos, de não suprimirmos, abafar o dom que há em nós, seja ele de pregar, profetizar, ensinar, exortar, ajudar o próximo, ter misericórdia com o próximo, administração, são vários os talentos que Deus quer se utilizar de um cristão para o seu reino. E só em vivência, em pés no chão, em recebendo a poeira da vida, e na frente adiante, enfrentando as coisas, é que se faz uma obra realmente viva e eficaz na prática. E tem muitos que entendem, que sabem da importância, que lê a Bíblia, conhecem o Evangelho, e que por alguns motivos justos, justificáveis, como um escândalo de um líder, por exemplo, ou um ensino antibíblico, não é existo, sim, são motivos realmente de uma pessoa deixar de congregar em uma comunidade e buscar uma igreja local, que tenha uma vida, que tenha um ensinamento bíblico realmente voltado para as escrituras e que os seus líderes são pessoas irrepressíveis. É difícil, eu sei que é difícil encontrar, mas é o nosso dever. E caso não encontremos, você esteja em um local, em uma cidade, em um bairro que não tem, Deus vai lhe entender, meu irmão. Deus vai lhe entender e vai lhe dar uma direção para quem sabe começar por você, pregar o Evangelho, ganhar almas para Cristo, falar do amor de Deus, e através de dois irmãos, de um, de dois, quatro, oito, alguns aí você de repente pode fazer uma comunidade, independente que você venha a criar um CNPJ, uma placa, botar um local, alugar um local, que, convenhamos, temos que ser lógicos, se uma igreja cresce, ela vai precisar de um ambiente, de um local para reunião, e nem todos têm uma casa, ou vai ter uma disponibilidade de abrigar vários irmãos na sua casa, o que envolveria algumas outras questões privadas, de família. E a gente vê uma ignorância muito grande de alguns, agora eu entro para a segunda parte, daqueles que não entendem, essa questão de Deus não se fazer presente em tempos feitos por mãos humanas, que Ele não faz sim, no contexto que a Bíblia diz que Deus não está lá, num local, numa forma para as pessoas irm buscar Ele lá, não, mas Deus vai, a partir do momento, se fazer presente, quando está dois ou mais reunidos no Seu nome. e é isso que a Bíblia diz, porque mesmo com os templos feitos por mãos humanas, Deus mostrando-se a favor, levantando profetas, como foi ali com eles, as nemias, para o segundo templo, como foi o próprio primeiro templo que começou com o desejo de Davi, mas Deus não permitiu Davi, mas permitiu ao seu filho Salomão construir edificar um templo ao qual seria um local para buscar principalmente a Deus em oração, clamar a Deus, e tanto é que Deus responde, dá um positivo e se faz presente. Então vamos para as Escrituras, meus irmãos. Um exemplo aqui, Estevam pregando para aqueles judeus, fariseus da época, pouco antes de eles serem mortos, no versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aí o versículo 49, O céu meu trono e a terra ao estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ele trouxe essa frase de Salomão, que Salomão tinha um entendimento, tinha esse entendimento, que sabia que Deus, o Criador dos céus e da terra, na sua magnitude, na sua literalidade, a literalidade do seu ser, jamais poderia o guardar em qualquer lugar que fosse. Porque ele está em todo lugar, ele é grande, soberano, ele é infinito. Mas, quando ele faz isso, ele sabendo que era impossível, mas ele faz aquele templo permitido por Deus para o seu espírito se fazer presente no meio do seu povo. Tanto é que lá em 1ª reis, no capítulo 8, vai narrar que houve, depois da oração de Salomão, depois de ter feito aquele grande templo, com tantas pedras preciosas, com tanta riqueza, e a glória de Deus se manifesta grandemente naquele lugar, após a inauguração do templo. Como também é descrito em 2ª crônica, capítulo 7, que vai narrar a mesma situação com mais detalhes, que o próprio Salomão diz, aquele que estiver precisando de uma cura, for ali orar, vai buscar essa cura e dar outros exemplos. E a glória de Deus se fez presente tão grande naquele lugar, um templo feito de mãos humanas, que não podia nem conter isso em pé. Aí, quando esse 2º templo é formado mais à frente, no templo de Jesus, no templo de Herodes, quando o povo de Israel estava novamente edificando o templo, fazendo novamente o templo, e ficando desanimados, porque aquilo não era nada comparado com o primeiro. E Deus encoraja, usando ali os homens de Deus, Herodes, Neemias, Zorobabel, o profeta Ageu, para continuar aquela obra, aquele 2º templo, que não era nada comparado com o primeiro. Mas Deus sabia que, com aquele 2º templo, Ele ia realizar grandes obras, ia ser uma referência, ia ser um objeto de cumprimento bíblico para o Senhor Jesus na sua primeira vinda, ao qual Ele realizou os seus ensinamentos para os fariseus, para os doutores, onde Jesus orou, onde os discípulos, mesmo após a volta de Cristo aos céus, os seus discípulos continuaram orando e buscando ali no templo. Não vemos ali uma proibição, mesmo Jesus cumprindo a sua missão ali, de estar buscando no templo. Tanto é que Ele mostrou um grande zelo por aquele 2º templo, porque ali Ele estava trazendo o início de um cumprimento bíblico com aquele 2º templo. Estava dentro de uma proposta aquele 2º templo. Que a palavra de Deus diz, como o profeta Agel falou no capítulo 2. Desejado de todas as nações, Ele ia cumprir parcialmente, dando início no templo, no templo físico ali, no 2º templo, que foi remasterizado por Herodes, o 2º templo. E mesmo ali, Deus sabia que estava cumprindo, fazendo a obra de Deus, trazendo ali uma, das profecias, que era a sua primeira vinda, começando a pregar o reino. E que mesmo após sendo destruído, aquele 2º templo, no 1º século, o Epifânio, o Império Romano, assim, Deus não os trouxe preocupado nunca com o local onde você vai congregar. Deus se fazia presente por tendas, Ele visitava nas tendas, Ele visitou no templo de Salomão, os seus filhos no meio do deserto, reunindo-se. Então, Deus não se faz presente em templo feito por mãos humanas, onde não há o seu povo, onde não há dois reunidos, em verdade, no seu nome. Deus não tem essa proibição, não existe essa proibição de não termos mais, pelo que não devemos mais congregar, porque é tempo feito de mãos humanas, ou porque tem uma placa. Não, você vai julgar pelo que é ensinado ali, e pelo que Deus quer que você faça. Que não devemos julgar, e condenar aqueles que estão em determinada igreja, porque Deus vai trabalhar com ele ali, e ele está fazendo coisas relevantes para o reino, ele está sendo instrumento de ajuda para outros. Mas o importante é que ele esteja reunido com o corpo de Cristo, fazendo, exercendo as boas obras. O templo que foi reerguido novamente, após o período exílico da Babilônia, por homens de Deus como é de Zemias, o que acontece? O próprio Jesus, os discípulos, ele iria orar nesse templo. E veja só que, bem mais à frente, quando esse templo foi feito, novamente, após ser destruído pelo Império Babilônico, o próprio Jesus e os seus discípulos, eles oravam, buscavam nesse templo. E quando houve comércio nesse templo, a qual Jesus chega no capítulo 2 de João, mostrando bastante zelo, revolta, a passagem onde vemos aí Jesus irado, revoltado, derrubando as mesas, derrubando ali todos aqueles materiais de venda. E vemos aí um zelo de Jesus, um local, pedra, que estava consagrado para a oração. Então vamos ler aqui como diz, para entendermos melhor, a partir do versículo 13 de João, capítulo 2, estava próximo ao Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam boas, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, num cordéis, lançou todos fora do templo, como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirar daqui estes, e não façais da casa de meu pai casas de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da sua casa me devorará. Responderam, pois os judeus disseram, que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse, derribai esse templo, e em três dias eu levantarei. Disseram-me, pois os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu levantarás em três dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Então vejam aqui, meus irmãos, que Jesus estava mostrando um grande zelo para aquele templo, mas ele mesmo diz que vai levantar um que é espiritual, após a sua ressurreição, que seria o próprio Deus habitando em nós. Aí você pode dizer, está vendo, agora não precisa mais congregar, está em templos, porque Deus não habita em templos feitos como os humanos. Quando vemos essa questão, sabemos, é muito claro, que cultura para aquele povo, que de ter um local para Deus estar ali, acabou gerando essa necessidade, esse fascínio, um local de representação, um local de referência para o povo ir buscar a Deus, que acabou fazendo com que mostrasse nos seus pecados um pretexto para que fossem buscar a Deus somente se fosse naquele local. Mas, temos que entender que Deus não se faz presente no templo feito por mãos humanas na questão de ter Deus ali como objeto consagrado, um local ali de objeto de ídolo, como era, como ainda é hoje, com tanta idolatria, tantos deuses com tantas religiões que têm um Deus prefigurado em uma imagem e quando esses vão buscar o seu Deus com D minúsculo, vão buscar naquela imagem, naquela escultura, naquele santuário. Mas, nesse contexto que a Bíblia fala, Deus se faz presente no meio do seu povo aonde Ele quer que se encontre. Então, basta pensarmos um pouco, de raciocínio. Quando a igreja primitiva continuou a igreja ali, nos primeiros séculos, Ele se reuniu, sim, nas suas casas, casas feitas por mãos humanas, casas feitas de barro, de madeira, de pedras, depois de tijolos também. Então, a questão não está no templo feito de mãos humanas, a questão está no povo reunir, se congregar, que isso é bíblico, é muito óbvio, é muito importante, só assim a igreja cresce, só assim se sabe as necessidades um do outro, só assim a prática do amor vai ser exercida, só assim vai poder cerrar o ato simbólico do corpo e do sangue de Jesus, que Jesus deixou isso bem claro como uma festa contínua, que Ele fez fazer isso toda vez que se reunir-lhes em memória de mim, o meu pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva simbolizando o seu sangue que purificou nós de todo pecado. Então, João 4, logo depois dessa passagem, vai estar aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana e Jesus dizendo logo vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E de fato estava acontecendo isso e Jesus já sabia de tudo que Ele ia fazer uma obra muito maior que ia ser ampla, perfeita, eficaz, universal que a partir do seu Espírito o Consolador estaria com a sua igreja para estarmos juntos nesse corpo e buscando em congregação, ou seja, no seu significado da palavra reunir-se. Como diz Hebreus capítulo 10 versículo 25 que não deixais de congregar como é o costume de alguns, não deixais de reunir-se, mas exortais-vos uns aos outros, animais-vos aos outros, principalmente quando sabeis que é chegado o tempo do fim. Mais do que antes meus irmãos, quando foi escrito, temos essa razão ainda muito maior porque vemos aí os sinais, está muito próximo de Jesus voltar. Então, temos que entender essa verdade bíblica que não é o segredo no local e sim na reunião onde se faz presente dois ou mais no seu nome. Então, você pode dizer a partir desse cumprimento quando Jesus voltou para o seu trono não precisamos mais estar congregando em templos. Não existe um versículo sequer essa proibição. Veja só que quando Jesus volta lá no capítulo um de Atos volta para o céu o que é que vai acontecer? A igreja vai continuar reunindo-se tanto no templo como em suas casas. Veja o que diz em Atos capítulo 2 versículos 42 até 46 E perseveraram na doutrina dos apóstolos e a comunhão e no partir do pão e nas orações e cada alma havia temor e muitas maravilhas sinais se faziam entre os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa veja templo e em casa comiam juntos com alegria e singileza de coração. Então vejam meus irmãos só assim a igreja estando junta congregando-se que é possível exercer a obra de Deus exercer os mandamentos do reino exercer a missão dada por Jesus aos seus apóstolos que são o início da igreja. Se você se diz cristão e é contra reunir-se ou se você se reúne se você é independente você é dono do seu próprio nariz se você acha que não precisa fazer mais nada para o reino acha que a salvação é algo é individual seu no sentido individual eu estou salvo e pronto não preciso fazer mais nada Jesus me salvou você está sendo egoísta você não está praticando a palavra de Deus e muito provavelmente você está reprovado se você não pratica ou pelo menos não tenta por motivo justo como eu falei existem as circunstâncias não tem uma igreja próxima a mim não tem irmãos que eu posso estar congregando perto de mim Deus vai compreender é óbvio mas que você vai ter esse desejo de congregar o apóstolo João disse bem claro aquele que diz ser meu discípulo deve andar como ele andou você anda como Cristo andou você anda como Cristo andava com pecadores ele sabia aqueles que iam trair e ele andava com ele dizia que o amava como foi com Judas quantas tribulações Paulo não teve que enfrentar traições julgamentos calúnias e ele permaneceu no evangelho ele permanecia exortando os seus líderes ele permanecia reunindo-se sempre que podia quando não estava preso ou quando não estava viajando então é preciso entender a importância de reunir se está a igreja aquele que é contra isso não é cristão porque a Bíblia diz aquele que diz que está em mim deve andar como ele andou não andava com perfeitos não andava com pessoas sãs a própria palavra diz não vim para os sãs eu vim para os doentes porque tantos dizem ah eu vi tanta hipocrisia eu vi tanta eu vi tanto falatório eu vi tantos irmãos que tinham inveja ou olhavam com olhos de cima para baixo para mim ou outros que não me davam a paz do Senhor não me cumprimentavam a sair da igreja por isso por isso e cria esses motivos são coisas difíceis são coisas chatas de ter que enfrentar sim mas isso é um dever do ser humano e é um dever do cristão associar-se vida social aprender ajudar o outro e seguir uma vida seja na questão comunitária a vida em si no geral o ser humano é sociável ainda mais se for cristão porque ele vai ter uma comunidade para exercer a fé e a Bíblia também vai dizer que a fé sem obras ela é morte em si Deus te entende porém ele quer que você lute esqueça isso tente lutar contra isso que você perdoe porque o perdão ele traz uma grande cura para a alma aquele que perdoa até cientificamente aprovado que a pessoa vai ter uma leveza vai ter uma liberdade vai criar elementos no organismo que vai gerar melhor os nutrientes no nosso cérebro tantas questões que não tenho capacidade de falar aqui tecnicamente mas trazendo para o espiritual vemos que é muito importante a questão do perdão é extremamente importante caso seja esse motivo que é um dos grandes motivos de se reunir entre irmãos em alguma denominação grande parte tem essa questão de ter se magoado então se você está ora a Deus peça a Deus para que você seja curado ele vai te curar começando pelo perdão começando pelo seu perdão e assim você vai ver Deus operar na sua vida e a necessidade de estar próximo fazendo algo para o Senhor com outras pessoas independente do local eu já vi já senti várias e várias vezes ainda hoje sinto a presença de Deus quando reúno quando se reúno com meus irmãos eu já vi Deus curar na minha frente eu já vi Deus profetizar e levantar a intérprete eu já vi profecias se cumprir coisas que foram faladas entre os irmãos dentro da igreja com a experiência podemos falar com mais propriedade e tem coisas que realmente você só vai entender se você tiver uma experiência com Deus muitas coisas da palavra de Deus você só vai entender como línguas por exemplo por falar em línguas muitos não não acreditam porque nunca falaram nunca tiveram experiência com Deus mas quando tiver vai entender que também é uma verdade bíblica e assim Deus vai estar te abençoando te direcionando para coisas melhores e te mostrando os melhores dons assim como a palavra pede para buscarmos então medita nessa palavra comente compartilhe e que Deus possa te abençoar e te dar a direção certa para que você possa estar firme com o Senhor e junto com a nuvem do Cordeiro porque lá sim depois estaremos reunidos em novos céus e nova terra então se queremos estar é até coerente se estamos aqui reunidos em igreja porque vamos estar reunidos também em uma nova nação com o Senhor Jesus nosso Rei dos Reis até o próximo vídeo tchau